Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então, gente, estamos aqui de cenário novo, né, de casa nova E eu tô aqui hoje pra responder perguntas de vocês Exatamente relacionadas a essa reviravolta da minha vida A casa nova, a estarmos próximos ao milhão Esse tipo de graças coisas aí, né Então, desde já, avalie o vídeo clicando em gostei Se inscreve no canal se não é inscrito Ativa também o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo E interage bastante pro YouTube estar sempre te notificando Então, desde já, se tu quiser conferir tudinho É só continuar assistindo o vídeo Fã, como tem conseguido, mesmo com tantas novidades em sua vida Não deixar de lado a fé? Te amo Beijo, meu amor Jesus é maravilhoso Eu não tenho como agradecer tudo que ele tem feito na minha vida Tudo que ele é, tudo que ele representa na minha vida Não tem como deixar de lado a minha fé Porque em cada detalhe, em tudo que eu vivo, em tudo que eu faço Em tudo que eu sinto Eu sinto a mão dele Eu vejo ele em cada detalhe Tudo na vida Tudo conspira pra que eu o ame mais Tudo conspira pra que a minha fé o mente mais Porque ele é maravilhoso Ele é justo E ele permanece fiel Mesmo que eu não mereça Porque eu não mereço nada disso Qual seria a sua maior conquista? Creio eu que vocês não saibam disso Então, por isso que eu já quis colocar também Algo que eu anseio muito Então, a minha maior conquista, ela tem o lado espiritual, né? Que é lançar um trabalho autoral Eu tenho muita, muita, muita vontade E eu creio, creio muito que isso vai acontecer Sinto que tá perto, mas vai saber qual o perto, né? Eu só sei que será perfeito Porque tudo será direcionado por Deus E tudo está nas mãos dele Mas isso, gente É a minha maior conquista de vida De vida mesmo E se Deus quiser, isso vai se concretizar Eu creio muito Falo trabalho porque, sabe Relacionado à música Mas, obviamente que eu vejo isso mais como ministério Mas é só um modo de falar Tem duas perguntas aqui em uma E eu vou ler as duas juntinhas Mas um beijo pras duas, tá? Vã, fala das coisas que mudaram na sua vida Depois de casada E como concilia seu trabalho com a vida de casada Estou casada há um ano e queria saber se todos passam pelo que eu passo É uma coisa corrida É um negócio corrido, assim Muito mesmo Mas eu acho que o que mais torna, assim, suportável O que mais torna, assim, mais tranquilo É o fato da gente fazer tudo junto, sabe? Da gente trabalhar muito Eu acho que isso já maneira muito Mas que é uma rotina corrida É uma rotina corrida Mas, obviamente, a minha mãe ajuda a gente Ela mora com a gente, graças a Deus E ela ajuda muito a gente E é isso É bem corrido Mas a gente se ajuda Vai dando tudo certo E também, gente, planejamento Planejamento é muito bom Eu organizo muito, assim, a minha vida Muito, muito Tudo eu anoto E isso já ajuda demais E aí isso já dá uma alavancada Em tudo que a gente tem que fazer, sabe? Qual a sensação de ser a próxima Milionária do YouTube Gente Gente, vocês não tem noção Quando eu li essa pergunta Pra eu colocar nas perguntas Gente, eu britei Eu pulei Porque é muito surreal, gente Gente, quem diria Alguém como eu Quem diria Uma pessoa assim Vocês sabem Vocês lembram como eu comecei tudo isso, gente? Era tudo muito simples Tudo muito humilde Tudo muito sem qualidade Mas, gente, é muito incrível O quanto Deus Ele foi detalhista Nossa, eu vou chorar com certeza É muito incrível O quanto Deus foi muito detalhista Na minha história, né? Na minha trajetória Eu tava conversando ontem com o Júlio Nossa, amor Eu nunca pensei Em conquistar E tá vivendo tudo isso Que a gente tá vivendo hoje Nunca pensei Em chegar nesse ponto Da minha vida profissional E, principalmente Eu nunca pensei Em encontrar tanto em algo Assim, eu me lembro Quando eu fazia Quando eu fiz o meu terceiro ano E que eu tentava fazer Enem Que eu tentava Que eu estudava E tudo Que eu me esforçava Eu nunca achava Nada Tava certo Eu já cheguei a comentar com vocês Eu pensava em cursos Aqui na minha cidade E, obviamente Que era o que eu tinha condição De fazer A minha mãe Não tinha condição De me sustentar Pra eu estudar fora E eu pensava em cursos Aqui pra minha cidade Ficava tipo assim Gente O que eu vou fazer Da minha vida, gente? Eu me encaixava Eu questionava muito Então, Senhor Abre a minha mente Senhor, me mostra O que eu preciso fazer Senhor, me mostra No que eu fui chamada Pra fazer E hoje Eu Gente Eu amo muito O que eu faço A alegria Que transborda No meu coração Eu sinto muito A mão de Deus E Deus Ele me confirmou Muito isso Assim De muitas maneiras Eu tinha minhas dúvidas Porque nem sempre Foi tão fácil Nem sempre Tipo Não foi quando eu entrei Nossa As primeiras vezes Que eu entrei Eu Pronto Nossa Aqui deu Não Eu fui batalhando Me encaixanava Eu dizia Deus É isso que o Senhor Tem pra mim Deus É isso que agrada O teu coração Também Principalmente Óbvio E Deus me confirmou De muitas formas Então Eu sou muito grata A Deus Por tudo que Ele me fez passar E por tudo Que um dia Eu entendi E que hoje Eu tenho vivido isso É Deus Gente Porque eu mereço 1% E ela também Fez essa mesma pergunta O que a Vandressa De hoje Falaria Pra Vandressa De 2015 Eu falaria assim Um dia Você vai entender Por que Você tem quebrado Tanta cara Um dia Você vai entender Por que Deus tem dito Não Pra tantas coisas Que você tem planejado Na sua vida Tanta coisa Que você achava Que ia dar certo Que você achava Que era o tempo Que era o seu tempo E que Deus Só vai realmente Te dar Aquilo Que for o melhor Amo muito vocês Muito obrigada Muito obrigada Por tudo Porque sem vocês Eu não estarei aqui Ainda vai reformar Algum cômodo Da sua casa Sua linda Beijo meu amor É a gente Reformar Reformar É a gente Não vai reformar Já teve a reforma Antes da gente Entrar na casa Né Também me perguntaram Se eu ia pintar Se o cantinho Ia ser dessa cor mesmo Se não ia ser o cinza Que a gente tinha Enfim Não gente A cor da casa Já tá toda ok Eu quero a casa branca mesmo Porque o estilo Que a gente tá montando Aqui da casa É um estilo Escandinavo É um estilo branquinho É um estilo bem Ele é uma coisa bem clean Alguns detalhes em madeira É uma coisa assim Bem leve Sabe Fala mais da sua relação Com a música E possibilidade de canções autorais No canal Eu tenho uma afinidade muito grande com música Assim De amar a música Amo muito mesmo Muito Eu amo cantar Amo cantar mesmo É uma coisa assim Do coração É o que eu mais amo fazer pra Deus Em relação também A possibilidade de canções autorais E tal E tal Que foi o que eu comentei também Numa pergunta anterior É isso Pretendo sim Se Deus quiser Eu tô orando muito Eu amo muito a Deus por isso E se Deus quiser Isso vai acontecer Porque eu amo fazer isso Eu amo mesmo E Deus ele ama Nos ouvir cantar Ama É algo que eu sinto É algo que eu sei E isso vai acontecer Em nome de Jesus E não está longe Eu só oro pra que seja No tempo de Deus Porque obviamente Se fosse no meu tempo Isso já teria acontecido Mas é no tempo de Deus Porque o tempo de Deus É perfeito Vão linda Quem deu palpite Sobre a decoração Na casa nova Você teve alguma inspiração Alguém te ajudou Conta como foi tudo isso Beijo Um beijo Então gente Eu tinha que falar Gente A minha inspiração Quem me ajudou Foi esse meu amigo aqui Gente Eu olhava de tudo Pesquisava de tudo 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 na minha vida Eu pesquiso no Pinterest Relacionado à estética Da decoração Tudo 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 Look Tudo Tudo Pinterest é Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu queria trabalhar no Pinterest Gente Pesquisei muito Se vocês quiserem Pesquisem também Eu fui montando tudo Como eu gostei Como o Júnior gostou Obviamente Ainda bem que a gente Tem um gosto muito parecido Então a gente Não pegar tudo Com isso não Só que assim Eu fui montando 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 Mas o que eu entendo É que ela tá numa vibezinha Bem estilo escandinavo mesmo Quer ver vocês Pesquisem aí Mais a fundo No Pinterest Procurem Inspirações Porque vocês vão amar Eu pesquisei Eu peguei Eu peguei Inspirações Fiz algumas coisas Diferentes Porque ó A gente tem que pegar Inspiração E também tem que fazer Do nosso jeitinho Olha Nossa Não Acho que essa cor aqui Ficaria melhor Enfim Colocar a nossa personalidade Nisso tudo Né Pra ficar a nossa carinha Mas é isso gente Pinterest Foi algo Que me ajudou Horrores E eu não paro de olhar E gente É um estilo maravilhoso É muito massa Muito massa A sua casa nova É própria ou alugada Manda beijo Um beijo Então gente Eu coloquei Eu tinha que colocar Essa pergunta Porque foi dúvida De muita gente Muita gente perguntou Muita gente mesmo Tanto no vlog Que é o vídeo da mudança Quanto no vídeo Em que eu conto Que vão me mudar Eu comentei com vocês Eu falei pra vocês Que a casa era alugada Mas acho que nem todo mundo Viu e tal E teve dúvida Mas sim A casa é alugada A gente decidiu alugar Como vocês sabem A gente ia morar em Fortaleza Só que a gente Não teve um reviravoto A gente decidiu ficar aqui Só que a outra casa Não tava dando certo Enfim Olhem o vídeo aqui Nos cartas Vou deixar aqui Tudo explicadinho pra vocês A gente veio E foi muito bom Mais espaço Pra todo mundo trabalhar Pra todo mundo viver Com a casa Já tava ficando bem pequena Outra coisa E o sonho que eu tinha De ter um estúdio Pra gravar Enfim Foi maravilhoso Maravilhoso Uma decisão muito boa Mas obviamente Que a gente já tem tomas A nossa casa própria Óbvio E como eu afimpei pra vocês A gente vai ficar morando aqui E daqui a gente vai sair Pra nossa casa própria Mas eu vou comentar com vocês Assim que Graças a Deus Eu tô fazendo tudo Do meu jeitinho aqui Tudo como se fosse Minha casa mesmo Sem nenhum problema Porque assim Eu posso ficar o tempo que eu quiser Eu posso ficar de boa Porque assim O que eu vejo A questão do aluguel É complicado Você estagnar Em uma hora de aluguel Porque meio que você Se acomoda E você não vai ter Aquele seu bem Sabe? Aquela sua casa Aquele algo que todo mundo deseja Mas assim Não tem problema nenhum Sabe? Vai planejando Vai orando a Deus Vai dando tudo certo E Deus Ele tá encaminhando tudo Como eu disse Eu tô feliz Que tá tudo muito tranquilo aqui Porque a gente vai construir Nossa casa com calma Porque aqui tá tudo Do jeito que a gente quer também E é isso gente Tá bom? Então foi isso gente Que vídeo mais gostoso Então foi isso gente Que felicidade De conversar sobre tudo isso Com vocês gente A gente é muito amiga Não tô falando aqui pra vocês Então espero muito Que vocês tenham gostado Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo De tudo que a gente conversou aqui As perguntas que vocês fizeram E de tudo que tá acontecendo E é isso gente Muita felicidade Muita felicidade Muito obrigada A muito vocês Obrigada por estarem comigo Obrigada por serem quem vocês são Por estarem mesmo comigo E por fazerem parte de tudo isso Vocês fazem parte assim Muito Muito mesmo Então muito obrigada Então se tu gostou do vídeo É pra link Fica no gostei Se inscreve no canal Se não é inscrito Comenta aqui embaixo O que que tá achando do vídeo Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau